Ah, eu e você só foi um lance Desconfie, mas vou ser na cabeça Pensa que eu ia te dar carinho Se iludiu, não sou um príncipe encantado Só quem tá solteiro aí, joga a boca pra cima, olha o balanço Hoje eu tô com medo do ar Eu tô de relacionamento sério com a paz E todo dia vou sair, vou curtir e me divertir Olha o balanço, joga no clima, relaxa Olha o balanço, menino E a gente ali, rapaz E a gente vai embora, só com a galera da prefeitura de Odápolis A Lugério Júnior, a Lourarice Oliveira Tamo junto assim, ó Viva, Júnior Tocque live pra romance Apaixonado pela paz Eu e você só foi um lance Desculpe, mas não quero A mão, gira a cabeça e a roupa Pensou que eu ia te dar amor Se enganou Pensou que eu ia te dar carinho Se iludiu, não sou um príncipe encantado Hoje eu tô com medo do ar Hoje eu tô com medo do ar Eu tô de relacionamento sério com a paz Todo dia vou sair Agora só quem tá solteiro Quem tá feliz, não é não se ensina e faz assim Hoje eu tô com medo do ar Eu tô de relacionamento sério com a paz Todo dia vou sair Prepara pra jogar pra cima Agora só quem tá solteiro Se joga, vai Hoje eu tô com medo Pesta linda, meu perfeito Roberto Oliveira Semana com Anderini e Rafael E todo dia vou sair Vou curtir e divertir Coitada de quem se ilude Porra Coisa boa, gente Anderini e Rafael Os 29 anos de Odápolis Semana de Música